E aqui nós temos música, quem nos traz? São os nossos convidados que falam do dia europeu, do vizinho. Temos aqui a Lindo Silva, mestre da banda municipal do Funchal, e Rafael Mendes, mestre da banda distrital do Funchal. Duas entidades que se juntam para fazer barulho e para fazer música. Boa noite. Boa noite, obrigada por ficar a vir. Os espectadores da RTP Madeira, pela segunda vez, juntámos duas bandas, e neste caso, mais uma terceira, que é a Orquestra de Supos do DCM, para celebrarmos o dia do vizinho. Mas não tínhamos mais cadeiras, por isso é. Por isso era impossível trazer 120 elementos para aqui. O ano passado tivemos a primeira iniciativa, juntarmos duas bandas regais, por motivos históricos, não se falavam, discutiam. Ah, mas é uma rivalidade mesmo assumida? É mais ou menos como o futebol, está ali igual como o futebol. Portanto, nós fechamos musicalmente as nossas passes, e este ano vamos também celebrar outra vez a música, com a participação da banda distrital, municipal, e também da Orquestra de Supos da DCM. E como é que foi para gerir isto tudo? Já que há estas picardias, como é que foi? Quem é que escolheu os temas? É sim, a iniciativa é da banda municipal, que nos convidou. Portanto, o ano passado a iniciativa correu bem. Eles entenderam alargar um bocadinho mais a vizinhança, digamos assim. Claro que aumenta, aumentando a quantidade de pessoas envolvidas, uma logística muito maior. terá que ser uma escolha de repertório mais adequada aos agrupamentos, embora nós tenhamos, portanto, que seja um repertório abrangedor para que todos possam participar. Eu acho que é um momento agradável. É agradável, exatamente. Amanhã, às 19h30. Portanto, estou a fazer concorrência ao programa. Isto é que não está certo. É impossível. Tinha um de cá para nós. Quem foi que escolheu a hora? Vá. Portanto, foi em reunião entre o núcleo de trabalho, portanto, escolhemos o local e a hora. Estávamos na expectativa de... Estávamos a nos preparar para não ser no Adro da Sé, mas como surgiu a ideia do Adro e era o melhor local. Portanto, não temos inclinação e no Adro, acho que torna-se mais importante. Depois, iremos tocar um repertório diversificado. Vamos tocar uma abertura, um rock sinfónico. Um rock sinfónico? Sim, há um tema mesmo chamado rock sinfónico, escrito por um alemão, Schneider. Schneider, de Manfredson. Depois, temos duas bandas sonoras, uma delas de uma série que está dando agora na televisão, Jogos de Tronos, e a famosa música do filme do... que tinha a música do Henry Mancini, o Mount River. Mas o Game of Thrones também parece-me que vai ser divertido. Sim. Em termos de metais, deve ter sido um desafio. Sim. Essa é uma obra imponente, cujos metais também aparecem assim. Aproveitamos toda a massa humana e instrumental para podermos executar estas obras e tirar a partir o melhor dessas obras. Apesar de haver outras obras, haverá instrumentos a solo, haverá a Monserio 1. Tendamos de diversificar o máximo possível. E depois também não esqueçam da nossa música regional também. Há também trão de artistas mesmo regionais? Não. É uma compilação feita aqui pelo professor Aquilino de temas regionais para a banda. É? Então, quais são os títulos? Temos um método chamado método e dois, porque já o segundo tem a Primavera das Flores, tem o Siquebrade, tem a Mula da Cooperativa, tem o Magal... Tinha que haver Max, pois. Tinha que haver um tazinho de Max, pronto, é o nosso embaixador. E além disso, teremos também uma... pela primeira vez num concerto destes, acho que é feito aqui na região, com três filofones a tocar a solo, música de circense. Uau! É uma música dedicada ao ser com o alemão, Renz, e depois iremos ter uma outra obra que tem uma particularidade que vai ter um triângulo com um metro de diâmetro. Um triângulo com um metro? Só para dar uma simples pancadinha. Tinha, acabou. Mas tem um metro? Tem um metro. Onde é que foram buscar um triângulo com um metro? Aqui o nosso mestre me mandou de propósito para... Mandou fazer mesmo propósito? Para a obra. Portanto, a obra é uma obra para lâminas, portanto, para xilofone. Será interpretada por dois xilofonistas, um da nossa banda e da municipal. E depois, no final, terá uma pancada de triângulo, portanto, como é só uma pancada, para fazer-se alientar o triângulo. Então, fizemos um... um triângulo, assim, imponente para aparecer. E depois há algumas peripécias pelo meio, fica assim no ar aqui. Com esse triângulo? Não, com o indivíduo que vai tocar o triângulo. Ah, verdade. Mas, isso agora também, fiquei curiosa, isso é o maior tamanho que se consegue atingir em termos de triângulo? Não, quer dizer, é feito mais ou menos... Posso contactar e dizer que eu quero-me com dois metros, por exemplo? Exatamente, poderá fazer. Obviamente que o timbre será outro. Sim. E também o equipamento para bater no triângulo? Também tem que ser proporcional. Exatamente. E o som vai ser mesmo... Diferente, metálico, claro. Enfim... Muito grave? Obviamente. Mais ou menos médio. Já tive a oportunidade de ouvir a Senhora do Diado. Não é tão afinhadinho com aqueles feito de marca. Para dar um caráter mais novo, cômico, etc. Divertido. Para que as pessoas também tenham essa oportunidade. E diferente. Com certeza que sim. E o tocador, que vai lá chegar. Sim. Ele vai ficar com os pelouros todos. Ele vai ficar com os pelouros todos. Ele vai ficar com os pelouros todos. Porque só vai dar uma pancada. Só uma pancada, mas vai ser uma pancada imponente. Claro. E tem que ser num negócio, um instrumento diferente. Ah, pois. Claro. Tem que ser mesmo no centro. Ou não? Se não, estraga o trabalho todo. Estraga tudo. O pior é se queria fazer um solo de triângulo. Isso. Seca para uma próxima. Poderá, com certeza. Solo num triângulo de um metro. Por que não? Por que não? Mas aí tinha que, se calhar, ter mais do que um tocador. Ou não? Esta conversa ficou muito centrada no triângulo. Mas há muitos instrumentos. Não deixaram. E há muitos instrumentos também de difusão de ideias. Portanto, eu vou... Como eu faço parte da Orquestra de Sopros e da banda Distrito Municipal. Portanto, desde agora também fiz parte, no passado, da banda Municipal. É Distrito. Portanto, isto agora é Municipal Distrito. Ah, portanto... É a minha da conversa. É... Ou foi a cabo, já teve um dos três anos no Função. Tem 20 ou outras, como costumam dizer na Géria. Então não se pode falar em rivalidades, já teve em todos. Sim, pronto. Tentei juntar os três lugares. Tínhamos um quarto elemento para conviviar, mas este ano não quis arriscar muito devido à logística. Vamos aos poucos, um de cada vez, para ver como é que fazemos. Portanto, vamos ver o que corre bem, o que corre mal, para onde tentar corrigir e alargar. Portanto, futuramente, não pode ter... Para largar o triângulo também. O triângulo também, poderá sair a dois metros. Não, nesse caso de triângulo, três vértices, três agrupamentos. Portanto, para o ano, será que ser um quadrado. Também há umas entidades que eu gostaria de agradecer, o caso do Conservatório, por nos ter cedido o xilofone, o DCM... Mas são três, não é? Três xilofones. Sim, mas, pronto, nós tínhamos uma da Banda Municipal, tinha outra do DCM, que também quero agradecer de terem aceito o convite de participar, e outro material, portanto, os timbalos, porque as bandas velharmónicas não conseguem, por vezes, suportar despesas com instrumentos, com preços exagerados. Portanto, só acabam tocando esses instrumentos nestas situações que faz por empréstimo. Sim, sim. E aproveitamos, pronto, é o que a senhora disse, pronto, vamos promover hoje o xilofone, porque temos alunos que tocam, é impossível levar esses alunos, ou esses alunos, etc, para um arraial xilofone, portanto, temos que aproveitar num concerto público para receber esse instrumento, portanto, eles também são estudantes e também precisam de um palco para demonstrar os seus dotes musicais. Só, portanto, esses instrumentos, as bandas mais pequenas, não é, têm outras prioridades a nível de instrumentos, não é, quer dizer que esses instrumentos façam falta, só que esses instrumentos são mais virados para o concerto, não é, e é claro que nem todas as bandas têm, são instrumentos caros, não é, e as bandas mantêm possibilidades de adquiri-los, nem sempre, por isso. É uma nuance que é difícil de contornar, seja qual for o tempo, não é. E isto, qual será a duração total do espetáculo? Pensa a gente também? Aproximadamente uma hora, portanto, como a história era o, a junção do concerto era para haver um convívio, este ano, devido ao excedente número de elementos, não vamos poder secreciar um pequeno berberete como nós fizemos o ano passado. Gostaríamos que houvesse entidades que nos dessem o apoio, portanto, temos agora neste momento apoio da Câmara Municipal do Funchal na disponibilização dos transportes para levarmos o material e as cadeiras, temos o apoio também do serviço da antiga DRAC, agora não estou a ver o nome da nova Secretaria, e uma série de... De acesso que nos permitiu o espaço, o adro da CEA, também as próprias instituições envolventes, o próprio é a direção de serviços, as bandas, e enfim, todos os municípios. E o empenho também das direções de ambas as bandas harmônicas, portanto, e da DCM, portanto, e dos excedentes, secretários, todos colaboraram com esta moldura humana, portanto... E dos municípios também, todos, que também fazem aquele sacrifício para se juntarem, para estarem todos disponíveis amanhã, todos juntos. E isto, pronto, nós fazemos isto porque as filarmónicas, o grande objetivo deste encontro é, de facto, o conviver entre as instituições. Depois, aproveitando isso, conseguimos juntar um repertório adequado, mais ou menos, que nem sempre se consegue, mas tentamos. Isto é um repertório que, conhecendo as associações, possamos tirar melhor o partido dessa junção. E para também deixar o triângulo brilhar. Portanto, amanhã poderá ver este triângulo com o Metro e o seu tocador, e esta fusão de três entidades musicais, que tem muita história aqui na região, portanto, é assim que se assinala o Dia do Vizinho, no Adro da CEA, às 19h30, e que se faça música. Muito obrigada, meus senhores. Obrigada.